O preço não importa tanto. O que os comerciantes esperam é que as vendas aumentem no Dia das Mães e seja a primeira data comemorativa a trazer o otimismo de volta desde o início da pandemia. A empresária Laís abriu essa cafeteria há pouco mais de quatro meses. Além dos cafés especiais, faz sortidos cookies e chás. O café já é ligado afetivamente com as mães, o chá ainda bem mais até, mas a gente sempre está tentando trazer mais um pouco de carinho no coração, digamos assim. Para atrair os clientes nesse Dia das Mães, resolveu fazer uma parceria com essa loja de plantas vivas e terrários. Mas o que café tem a ver com plantas? A Laís explica essa inovação. Junta tudo um pouco do que as mães gostam, né? São plantas, são comidinhas gostosinhas. Tentar trazer esse bem-estar, essas experiências diferentes que as duas marcas elas se propõem a trazer para todo mundo. Ano passado, quando a gente estava só, muitos clientes nossos pediram café da manhã, sexta e café da manhã. Então esse ano, com a chegada do zero do dois, a gente se antecipou para atender esses clientes. O toque criativo na sexta fez toda a diferença e agregou valor aos produtos. Essas encomendas aqui já estão separadas e os pedidos só aumentam. São duas marcas que têm muito cuidado com o produto e também com o cliente final. Assim como os empresários EIT e a Laís, outros lojistas também esperam boas vendas para o Dia das Mães. Diferente do ano passado, quando as vendas caíram 41% por causa da pandemia, esse ano é de recuperação. O CIN de Varejista prevê um aumento de até 4%, com presentes de, no máximo, R$ 160. A expansão do novo decreto do governador do Distrito Federal, aumentando o horário de funcionamento das lojas de shopping, o CIN de Varejista espera um crescimento entre 2% e 4% nas vendas do Dia das Mães, agora no domingo, dia 9 de maio. Contra uma redução de 41% no ano passado, no mesmo período. Esperando também um aumento no valor do ticket médio, em torno de R$ 160, contra R$ 90 do ano passado. Também pensando em resgatar a memória afetiva de muitas mamães, a chefe italiana trouxe uma mistura saborosa. Nossa proposta vem com biscoitos, suspiros, um café, uns bombons especiais feitos para as mamães, com merengue e calda de amarelas, sempre trazendo aquela minha pegada italiana para o produto final. É isso, os comerciantes usam da criatividade para continuar encantando os clientes. Eu acho que o mercado...